E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas suas briefs, certeiro Aí vai vai, aí caralho, direção, sua filha da puta, ih alguém bateu em mim Eu tô caindo sem paraquedas, eu tô caindo sem paraquedas Nossa, tá brincando Nossa, vai abrir daqui a pouco Nossa, é muito nego pra USE, mano Agora caindo na barragem mesmo, no NW Você deve tá aí primeiro Vira a câmera, vira a câmera Isso corre uma decisão, uma direção, gente Vai pra WNW WNW Represa, represa Ah, tô vendo Eu vou pro trailer park, fora da represa Ah, cara, você tá caindo negro na represa É, um L É, um L É, parece um L Pra Tiff, pra Tiff, tem cara caindo no trailer Cai com a gente, depois você vai lá com a gente Tá, cadê você? Ih, eu perdi vocês, onde é que vocês vão cair? Ah, velho, já caindo Na represa Na represa Eu vou cair lá embaixo 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 O cara caiu no telhado do galpão, mano Burrão, velho Ele embaixo, porque tem muito vagabundo caindo aí, mano Ih, filha da puta, tem um cara aqui na minha frente Eu vou ter que ir na porrada Ah, velho Nossa, eu tô bugadão, velho Cai no armazém, cara Puta, fodeu, mano, fodeu Tem armazém, tem alguma coisa aí? Quem tá no armazém? Hum, não sei Geralmente tem, cara Mas... Ah, fodeu, mano Quem tá aqui dentro? Quem tá aqui dentro da sala de máquina? Eu sou... Eu não prefiro Only 100 players remaining Beleza, falta pouco pra acabar, então Não, mano Ou, até 30 é muito rápido Mano, metade vai no começo, cara Justo, filha da puta Você morreu, Pati? Eu não, tô, levei porrada pra caralho Tô correndo Se não é uma vagabunda Mano, eu vi uma setinha caindo aqui e sumiu Pô, os caras tão rindo na porrada Que isso, otário Você tá onde, Pati? Nossa, tem dois caras me perseguindo na porrada Fodeu Tão rindo aqui, filha da puta Eu tô aqui Eu tô escutando o vizinho de você Filhas da puta Beleza, cheguei no... Você caiu na parte... Tem uma água tônica aqui, uma água com gás aqui, mano Que merda Eu não sei onde eu tô, mano Nossa, cavalo, caralho, que susto, velho Calma, tem uma mochila aqui, mano Tem bosta aqui só, mano Não dá pra pegar, é bugar essa mochila aí Ah, beleza Vai, vai ajudando aí Mas tem uns capacetes aí, velho Ah, você quer criar personagem ou não? Não tem porra nenhuma aqui Caralho, é 15 A gente vai ter que encontrar os caras Os caras tão na sala de controle Vocês tão na sala de controle ainda? Sim, eu tô, eu já tô saindo Então vamos aqui, vamos aqui, por aqui, pro lado direito Ô, mas tu já tá armado, como é que não tem nada? Não, eu tenho uma pistolinha, cara Isso é uma bosta isso daqui Eu achei, eu achei R-15, mas só sem munição Eu achei R-15 e 60 tiro aqui Balança aí, velho Vamo aqui, vamo aqui Foda que a gente vai ter que fazer a volta lá embaixo na reprisa, mano Vou matar os caras que tão dando porrada, filha da puta Pô, eu crente que eu caí num lugar bom Ih, filha da puta, um cara de carro, é algum de vocês que tá com carro? Eu não Não Tô de DT Dois tênis Tô de DT Passou o carro aí, né? Eu tô no G6 aqui Eu tô vendo o cara subindo aqui na reprisa aqui Eu caí Olha pro ish, olha pro ish aí Eu tô seguindo o cara aqui Eu tô vendo você, é Eu tô na parte de baixo da reprisa Vamos encontrar onde, gente? Vamos encontrar onde? Na parte de baixo também Quanto demora essas partilhas, mais ou menos? É também, arruma uma arma aí, mano Eu tô aqui no punhal mesmo Aqui, ó, tem uma aqui, ó Qual que vocês estão? Qual que vocês estão? Me avisa onde vocês estão Aqui, quadrante Baixo de baixo da reprisa, velho G6 G6, 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 é Eu tô G6 também, cadê vocês? Eu tô com duas R-15 aqui, 90 tiro Pera eles morrendo, eu faço Que a gente entra depois A gente faz dois times de cinco Ó, tem arma aqui também É 380 Porra, 380, tá um viado 44, velho Ah, tá rolando muito tiro aí em cima, velho Cês tão vendo? Tem uma mochila aqui, ô, zigueiro Vou pegar, vou pegar Eu tô indo NE, velho Tô indo NE, tentando fugir da treta Boa Como é que faz pra eu acessar o inventário mesmo? Que eu não lembro É, I I, Otabi Cês tão vendo o jeep? Eu tô na ponte, eu tô na ponte Ah, então cê não tá dando a reprisa, o nosso tá fora É, não, já sai, cara Vai aí, pega a ponte Pega a ponte, já são um S aí SW Eu tô lá no trailer park, velho Tava vazio e tem arma pra caralho Tentando embaixo comigo Tem ADS esse jogo? Eu não lembro Hum Primeira pessoa não Mano, não é válido não Pô, achei outra R15 no trailer park Do lado de fora, velho Pô, mas esse é foda pra gente chegar no trailer Que a gente tem que passar por cima da represa, mano Cês já entrou na sala de controle aqui? Eita, caralho, que isso? Ó, chumbo grosso, cunha É lá em cima, é lá em cima Tão na tiro, tô vendo Tem que subir Ó, os caras perto do jeep Tão na sala de controle Os caras na represa estão com jeep A gente tá na sala de controle, cara Já não tínhamos tudo aí, já acho Tão na ponte da represa Explodiu o carro deles Caralho, que isso? Tá rolando um pulo na dele muito pesado aqui Tô rolando um gamer, vamo lá Tãozinho Bora, bora subir lá e matar os caras, mano É, bora, bora Eu e minha 380 Eu tô com duas R15 aqui, cuzão Cês chegando no trailer park Eu tô com uma .44, mano É, bota uma em cada mão, Pati Eu preciso dar uma pra vocês, caralho Eu tô com duas Eu tô com duas E tem uma no chão aqui Cês não tão ligado Carrega uma e carrega uma Tô fazendo a escada, mano É, a gente vai morrer filha indiana, eu tô sentindo Sim Ai, caralho Vou dar um jeito de levar essa planta aí Dá uma espiadinha em terceira pessoa aí Dá uma espiadinha em terceira pessoa aí Vai jogando uma, pegando ela Joga ela, pega a outra Pra eu jogar ela, pega a outra Caralho, mano Caralho Mano, eu tô com uma barriga Tá muito suave de andar, hein 3 R15 Mano, cara, aqui tá muito merda Que tem uns 3 caras aqui, velho Tem uns 3 caras aqui, velho Achei você também Vamos vazando aqui, vamos vazando aqui Vamos lá pra baixo da ponte aqui, ó Caralho, eu tô pra caralho, viado Caralho, vai não Não, pulei, não, pulei, não Me espera, me espera, me espera Eu tô chegando aí Pera, Patif Patif, para aí, para aí, Patif Tem cara aqui na frente, calma Eu tô com eles, vamos aí Eu mato eles, cadê? A gente tem que ir West, porra Aqui, eu tenho cara ali Vai fechar o gás Você tem nego aí? Caralho, Patifão tá largando o aço, hein, moleque 140 tiros Olha, eu tô tendo aqui ligar o pão lá, ó Dentro da garagem, né 140 tiros de puro sabor Tem um cara ali ou fora? Do lado de fora É, tem um de dentro ali, ó É uma merda mirar assim Droga um R15 aí, se conseguir Aqui, o cara aqui, ó, correndo Nossa, tomou um tiro na nuca Caralho Vou dar uma volta nele Mano Mano Vai dar merda A gente tá muito corajoso, hein Tá muito metendo o peito Tá muito corajoso Peraí, gente Ó a SWAT Ué Tomei uma flashbang Tô cego Que porra é essa? Que porra é essa, velho Que porra é essa, velho Que porra é essa, velho Deixa eu dropar as coisas pra vocês aqui, ó Tem mochila aqui no campo Vocês tão rindo na minha cara aí, mano Tô falando na moral, mano Fiquei igual o Mr. Magu ali, porra Vocês mataram ele? Vocês viram nessa casinha aqui, lá? Ó, presta atenção aqui, caralho Ó, dropei Tem um partinho de... Mano, vai fechar o mapa, seus filha da puta Vem logo pegar os R15 aqui, seus filha da puta Pô, isso é um M16, viado Olha o tamanho ali da ponta, rapaz É um R15, cara É outro aí, ó Dois R15 aí? Peraí que eu vou dropar de munição Eu também não entendi Por que eu com uma R15, mas é Pô, pegaram minha aí, pô Me arruma aí, mano Aqui, ó Aperta a tab aí, aperta a tab Aparece do lado Será que não tem ninguém aqui dentro? Dropei uma K de 30, dropei uma K de 30 Pega aí Não tem ninguém Não pega nada Dropei uma K de 30 aí, ó No chão Pô, é uma R15, parece uma... DC, viado Uma fusão, uma fusão Dropei mais 30 aqui, ó Dropei mais 30 aqui, ó Fechou, fechou Achei o cara, achei o cara, achei o cara Ele tá aqui atrás, tá aqui atrás Pega, 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 pega Tá longe, cara Ele tá aqui atrás Filha da puta, filha da puta Viva a Dilma, claro Olha, ele tá atravessando o rio Ele tá atravessando o rio Hum, tô vendo Matei É isso, moleque Tem mais um cara, não tem não Cara é baloso, hein Deixa eu pegar a munição dele Deixa eu pegar a munição dele Que eu tô sem Beleza, pode vir Gente, vai fechar o mapa E a gente tá aqui no G6 Filhas da puta É verdade, vai fechar o mapa Vamo correr, vamo correr Onde que a gente tá, que eu não sei, Mi? É A gente tá no G6 ali, ó Nossa, eu tenho muita munição, velho Deixa eu pegar só um pouquinho Deixa eu deixar essa pra você Eu tô fazendo pegar, mano Agora ela sumiu Eu peguei, eu vou dropar A gente só seguir a esquerda D6 que a gente tá? É, se você apertar a EMEI, você vê o ZIG Eu pensei apertar a EMEI, eu acho Eu tô apertando, mas eu não tô vendo ninguém Não, não dá pra ver não Você vê no canto direito inferior onde a gente tá E você tem que abrir o mapa e se... Não, eu dropei pouco, cara Dropei pouco, cara Pra mim não tem nada Ah, G6 lá Ah, tá, é que eu vou deixar do play e tá na... Tá, tá, tá Mano, para Você tá caçando peixe aí, velho Vambora, vambora Vambora, vambora Os caras tão caçando peixe e a porra da fumaça aqui atrás, velho Vambora A gente precisa do W, né? E a mão tem ele É, pro W, cara Ô, Pati, você me deu uma arma sem munição ou viado Eu dropei 30 tiros lá, cuzão, você não pegou? Não pegou Alguém pegou Eu tenho mais, vem cá Alguém pegou Vambora, vambora 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 Volamento tático, galera A gente tem que ir pra direita, a gente tem que ir pra direita aqui Pra direita É W, é W Pega aí, eu tô mais perdido que criança no Carrefour, velho W aqui, ó, direita Criança no Carrefour Vamo logo, vocês filhos da puta Galera, já aumenta o som do jogo aí, é só a gente ficar de boa num lugar e aumenta daí Aí quando eles morrem, não façam Ô, Zig, Zig, vem cá, aproveita que os caras tão pra trás aí Tão pra entrar junto? É, quando eles vão procurar a gente Ô, o gás, o gás já foi liberado O gás já foi liberado Gente, pô, e os caras tão aí ainda Tá aqui, ó, no chão Deixa eles aí, deixa eles aí Eu tô metendo o pé, foda-se Valeu, valeu, muito tranquilo Ô, Zig, aperta o W O W não, o igual Do lado do backspace aí Que ele anda sozinho Aí você segura o alt pra... Sacou? É, cara, eu bindei O igual é justamente a tecla do home aqui, da Steam Eita, cuzão Eu vou, eu vou no... É, vai no chifre É, vai no chifre, então E aí se você quiser olhar pros lados é só segurar o alt Cara, tão parado ali, velho Tem esse estilo arma, né? É, mano Tão fazendo, mano Que que ficou pra trás? É o Dodori que ficou pra trás? É, né? Ah, não, eu tô em 3 dimensão Alguém caiu, só tem 4 na páreo, olha lá Ah, não, eu tô em 3 dimensão GG Ah, não, velho Isso de novo Eu não tô te vendo, eu tô vendo, mano Ele, não, ele caiu, já Ele caiu Eu tava vendo vocês, cara Puta que pariu, velho É Você caiu da sala? Você caiu da sala? Não, eu não caí, cara Cara, eu tô em outra dimensão falando pra você Ah, mas só tem 4 no time Era o time, era o time É Não tô nem mostrando você aqui É, como se eu tivesse caído mesmo Tem um cara ali na frente Tem um cara ali na frente Sou eu, play Que? Não, não é você não, cara Tem 3, 2, 3 Eles tão tretando Eles tão aonde, G6? Ah, na esquerda Na esquerda tem também Na esquerda tem também Eu vi aqui na esquerda O cara já largou o aço aqui, viado Cuidado aí, quem tá aqui na frente Quem tá aqui na frente Cuidado que tem um aqui na esquerda Eu sou eu, eu sou eu Eu tô ligado, eu vi, eu vi Mas ele tava com uma pistolinha na mão, eu acho Eu sou vesgo pra caralho Um cara com uma pistola é muito mais perigoso Do que eu com uma bazuca, cuzão A arma aqui foi automática, né? Não M15 não M4 é semi-automatic O cara entrou num galpão Entrou num galpão Ele deve ser entrado aqui, ó Cuidado Pô, ele seguiu pra trás aqui também Isso aí Ó medo, viado Sobe comigo aqui, Zig Sobe comigo Porra, meu cu, tu é corajosão, hein, viado Meu cu é foda Meu cu é largo Tem ninguém, tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Tô correndo Então vambora, vamo continuar ele padar Porque senão a gente vai tomar gás no cu aqui Correndo Cuidado, Pati Fala aí esquerda aí Onde vocês tão? Ah tá Vamo W, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Cuidado que eu acho que eles foram por aqui também, cara Cuidado, mano É, eles vão ficar esperando nós Pô, mas a gente tá no bonde, mano Cara, nem louco Ou é? Ah, mas é Que não dá pra ver, tá ligado? Ih, tá cuzão, quase caí na... Caralho, Pati Cê se fudei Isso é engraçado essa porra aqui Não, dá a mão Dá a mão, dá a mão Uh Os caras, os caras vivendo perigosamente aqui Ele continua andando depois que cê solta o W, viado Olha lá Caralho, quase que eu fui Pô, cadê esses caras, mano Tô vendo... Esse filho da puta, vão matar nós ainda Vamo mesmo Peraí, como que eles sumiram assim ali, mano? Olha aí em baixa alinha, ali ó Olha you embaixo ali ó Olha aí em baixa ali, deitado ali ó No que direção? Deitado ali o na NW Lá embaixo, to vendo eles daqui ó Passar um black bar Ah, black bar São 3, são 3 Nossa, Mano Chuva de tiro do carar lo tiozão Morri? Puta não, cê tá brincando Morreu, morreu um lá também Foi ele que eu Faleci também Porra a trocação tá inten... Eles correram É muito lag mano, olha o tempo que eu tiro De longe assim não dá não É um presuntão aqui Eu tô pegando aqui Morri ali em cima Olha, tão subindo pro W Tô subindo lá na direção do W O cara não tinha nada Olha, ele tá lá em cima mano Bora, bora, bora Quem morreu? O Gilberto só? Caralho, mano, o cara deu um tiro nele E ele voou, véi Não, o cara tava só de pistola mano O que é esse? 41 sobrando Tô seguindo meu lugar Pega a W, pega a W Corre pro W que eu acho que dá tempo Corre pro W, eu também acho que dá tempo Você tá... Na toxic gas No shit Mano, tá... Dá muito pra fugir A gente precisa... Ultrapassar um rio Se não me engano Ih, 66, 65 Porra Puta, eu não tô nem vendo o final dessa porra hein Fudeu Pelo menos os caras vão morrer juntos Se a gente morrer Não dá pra ver nada aqui mano Caralho, meu coelho vou morrer Puta, fudeu, não dá pra continuar pro W Porque tem uma puta montanha aqui Panquei a montanha Galera tava perguntando o nome do jogo na live É H111 o nome do jogo É H111 gente É o Battle Royale da H111 Não, não Patife, você vai perder tempo só Ah, beleza Patife Patife é o... Ó, aqui não tem gás Cai É, aqui em cima já não tem mais Só subir pulando, só subir pulando Ó onde vocês estão, não tô nem vendo vocês Ah não, tem sim mano Tem sim, tem sim Ei, ei Eu tô falando de nada mais nesse jogo aí Eu, Patife Já tomei, já Tô no meio do ma... Ih, já era, cuzão Tomei no coke Sobe aqui, pelo amor de Deus Sobe, 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 filha da puta Sobe, filha da puta Já era, já Já era, GG time Não 14 Demorou demais, cara Pois é Eu avisei lá no começo, mano Fudeu, tô no meio do nevoeiro da morte aqui, cuzigueira Escalou Porra, moleque Mas olha só Tem... Ah, aqui eu acho que dá pra subir, hein Ou não, né? Dá não, dá não, dá não Fudeu, fudeu, eu morri Cai ali, que nem um cocô Ih, caiu igual um saco de batata, mano Vai, zigueira Caralho, cuzão Nossa, chegamos nem perto, mano Manda mó bem Tava tudo boladão das armas E se fudemos